11 horas e 25 minutos e a pessoa já tá aguando aqui, né? A pessoa não pode comer doce porque o doce cresce os quartos, mas você que tem do outro lado, que não vier buscar sua torta da doce torta até as 5 da tarde, a pessoa vai comer o seu doce. São 11 horas e 26 minutos, aqui nós temos uma torta de cupuaçu com ameixa da doce torta. O que você faz para participar? Liga 3307 39 51 3307 39 52 e diz que quer participar do Agora Premiado e quando a gente disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer doce torta. Essa promoção é só pelo telefone fixo, não é pelo nosso WhatsApp. Não adianta você mandar lá no WhatsApp 991537959 dizendo quero participar do Agora Premiado. Não vai participar, ok minha gente? Só participa, quem liga é 3307 39 51 e 3307 39 52. Vamos conhecer o ganhador da sexta-feira? Joga aí, joga aí diretor Josemar. Josemar agora tá dirigindo aí, tá chegando e vamos acabar, vai acabar com a tua mamata aí, viu? O ganhador da sexta-feira é o Jamilson Conceição. Santo e Telvino, olha aí, veio ele e a mulher. Tava fazendo aniversário, que a nossa promoção da sexta-feira foi de aniversário. Essa aí é a Dayane, que é a esposa dele. Dayane, quem tava fazendo aniversário era o Jamilson ou a Dayane? Josemar. O Jamilson que tava fazendo aniversário, quem ligou foi a Dayane, o Jamilson veio buscar. Levou o bolo em formato de coração, levou a quiche e mais uma porção de pastéis de forno. Isso da sexta-feira. Hoje nós temos uma torta de cupuaçu, muito gostosa, minha gente. Queita, cupuaçu com castanha que eu tô vendo aqui. Volta pra mim, meu filho, que o Jamilson já comeu esse bolo todinho. Olha aqui a torta. Hummm. Cupuaçu com castanha, minha gente. Tem que vir do chão até cinco horas. Mante sua mensagem pelo 339-3307-3951 e 3307-3952. Agora tem gente que tá aqui nesse estúdio e não tá comendo doce, não vai comer doce pelos próximos nove meses. Mas já tô vendo, vi hoje pelas imagens que está ficando enxutinho. Tem gente que tá ficando enxutinho. Você vai já ver quem que eu tô falando, você que tem do outro lado. Enquanto isso, você liga 3307-3951, 3307-3952, porque o pessoal tá ficando enxuto e não tá mole, não. Viu, minha gente? E tem esporte do fim de semana, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. É uma piada, né? Né? Como é que vive assim, né, William? Né, Emi? Né? Aí o pessoal tem que ir. Você já sabe o que eu tô falando? Tá no ar, pódio! Olá, bom dia, amigo torcedor. Aqui em Manaus, 11 horas e 28 minutos. No ar, o quadro pódio falando de esportes aqui dentro do programa agora. Muito bem, começando agora, a gente vai falar do handebol. Após seis dias de competição, a sétima taça, Vila Olímpica de Futebol, conheceu seu campeão ontem, domingo. Vamos conferir a matéria. Velocidade e habilidade com a bola, mas dessa vez, usando as mãos. A final da sétima edição da taça olímpica de handebol foi quente. Vinte equipes competiram, jogos de tirar o fôlego. Teve muito jogador fazendo bonito. A escola estadual Solon de Lucena disputava com a escola João Braga. O treinador do Verdão disse que o time se prepara todos os dias depois da aula. Fazem educação física deles normal, nos horários deles, né, e depois, à tarde, tem o treino de cinco e meia até as sete horas da noite. Então dá pra conciliar normal os horários. E uma das posições mais difíceis de jogar no handebol é no gol. Cada bolada, mas o goleirão disse que não tem problema com isso e que pra vencer é preciso trabalho em equipe. O goleiro tem que fazer sua parte. Se o goleiro fizer essa parte e o time não melhorar, não adianta agarrar bem, entendeu? Aí tem que fazer essa parte no jogo e sair com a vitória. É trabalho em equipe. Isso, muito trabalho em equipe. O torneio iniciou na terça-feira e encerrou no domingo. As equipes disputaram em quatro categorias infantil, juvenil, júnior e máster. Teve também a vez das meninas. A Jéssica só tem um metro e cinquenta, mas mexe com ela pra você ver. Bom, a gente já treina há três anos, a gente treina, tem treinos praticamente todos os dias da semana, praticamente uma hora. A gente sempre se esforça muito com foco na preparação, principalmente pro Jéssica. O torneio é a principal atração das férias para os estudantes, porque prepara os atletas para os Jogos Escolares do Amazonas. A Taça Vila Olímpica de Handball Escolar é importante por alguns motivos. Primeiro, que coloca a criançada em atividade, no período das férias. E segundo, que é preparação para os Jogos Escolares das equipes que vão participar do Jéssica nesse ano. Aí a Taça Vila Olímpica de Handball. 11 horas e 31 minutos, William D'Angelo, muito bom dia. Tá aí a nova geração do Handball, né? Uma equipe, um campeonato que durou seis dias, né? Bem disputado aqui no Amazonas, na Vila Olímpica. Exatamente, foi uma competição curta, né? Mas que traz aí os alunos das escolas públicas, inclusive se preparando para os Jogos Estudantis do Estado do Amazonas. Então é muito importante a participação dos estudantes, né? E trazendo também o público, prestigiando aí o esporte amazonense. Tá certo, William. O Handball, que é o esporte, o único esporte que a gente faz gol com as mãos, né? Agora falando do esporte que a gente faz gol com os pés em campo, vamos falar da rodada da Série D, William D'Angelo, que aconteceu no final de semana, onde tivemos um empate do Nacional fora de casa, né? Um excelente resultado fora de casa. Exatamente, o Nacional conseguiu esse ponto fora, né? Um ponto muito importante. O Nacional que busca aí a classificação para a próxima fase, o Nassa, né? O Leão da Vila Municipal, que é o segundo colocado agora na sua chave. Certo, o Princesa também enfrentou em casa, né? Recebeu em casa a equipe do Palmas e passou a régua 2 a 0. É, tem que bater palmas agora para a equipe do Princesa, né? O Tubarão do Norte, que está fazendo aí uma grande campanha nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Já vem aí com duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. Ou seja, em primeiro lugar na chave e conseguindo aí a sua classificação para a próxima fase. Certo, William. A gente vai analisar agora a tabela, né? O diretor vai colocar na tela a tabela. A tabela da Série D. Aí, o grupo A1, então, o grupo do Nacional, olha só, com oito pontos, o Atlético do Acre Nacional em segundo e o Trem, juntamente com o Gêneros, na terceira e quarta posição. Esse grupo está favorável para a vaga do Nacional, né, William? Exatamente. O Nacional vem em segundo lugar aí com cinco pontos ganhos, agora sim, precisa fazer pontos nas próximas partidas, né? Porque o Nacional, como você vê, tem o trem do Amapá que vem logo em seguida ali. Aliás, as duas equipes, né, o Gêneros de Rondônia também, com quatro pontos ganhos. Então, é importante que o Nacional consiga aí uma boa vitória na próxima partida. Tá certo. Agora, o grupo A2, que é o grupo do Princesa, né? Vamos ver agora. Aí, o Princesa está sobrando, né? Aí, em primeiro lugar, então, o Princesa com sete pontos, William. Duas vitórias consecutivas. Tá motivando, realmente, o time de Manacapuru. Exatamente. O Princesa do Solimões está fazendo aquele dever de casa, né, que é importante. Você vê aí na Série A do Campeonato Brasileiro, também as equipes fazendo o seu papel dentro de casa. E é o que está acontecendo com o Princesa na Série D. Duas vitórias já conseguidas, marcou os seis pontos e também com empate, chegando a sete pontos na liderança aí do grupo A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. Tá certo. O que a gente tem agora é torcer para as duas equipes, né, representando o futebol local na Série D a nível nacional. Muito bem. Agora a gente vai para a entrevista do programa. Vou chamar aqui o Erley Moisés, Laura Aquila e o treinador Fernando Lages. Todos são da equipe do Tarumã. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Muito obrigado. Olá, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito bem. Diretoria nova, né? Vamos organizar aqui direitinho. Pronto. Diretoria nova na equipe do Tarumã. Quais são as novidades para esse segundo semestre de 2016? Boa tarde, Mir, boa tarde, William e ao público que assiste em casa com o prestigio do programa. Eu queria primeiro parabenizar a direção por ter, dentro da sua programação jornalística, o esporte. A gente vê tão pouco a divulgação do nosso esporte local, valorização desse esporte, então fica o nosso parabéns. E boa tarde para todos que estão acompanhando o programa. É a nova gestão, a gestão profissional de um clube de futebol. Então essa é a proposta do Tarumã, de colocar profissionais à frente de cada departamento, assim como nós temos no departamento de eventos a nossa colega Laura Aquila, nós temos na frente do profissional, do futebol profissional, o professor renomado Lages. Então em cada setor estou à frente do departamento de marketing. Então em frente de cada departamento, profissionais da área, para que façam, tragam uma estrutura, que tragam uma nova gestão, um modelo a ser seguido e a ser como exemplo para o futebol amazonense. Eu queria falar rapidamente com o professor Lages. Nós temos aí pela frente o campeonato infantil e juvenil. Como é que está a preparação da garotada? Boa tarde, antecipais a todos. Está bom, está tranquila, porque fizemos um planejamento, começámos antecipadamente, temos ido, feito algumas peneiras, conseguimos graças a convênio com uma grande peneira também em Itacoatiara, onde recortámos alguns elementos para fazer parte do elenco. E vamos continuar a ir para o interior também, onde dar oportunidade a quem não tem e enriquecer o nosso time de infantil e juvenil. Porque a grande proposta que nós temos para essas camadas de base é que se consiga alguém que consiga ter comprometimento com o clube. E dando oportunidade a pessoas, atletas, jovens atletas de fora, com certeza que eles irão ser reconhecidos e irão ter reconhecimento com o Tarumã. E a minha pergunta para o diretor de marketing, quais são as próximas ações realizadas pela diretoria do Esporte Clube Tarumã? Já me falaram aí que vem um site também, uma das novidades aí do Lobo do Norte, né? É verdade, William. A proposta do clube é trazer para dentro de si a visibilidade. Então, o site é uma ferramenta que você precisa, toda e qualquer instituição que precisa divulgar as suas ações, é uma necessidade. É uma necessidade plena e de primeira necessidade, porque você precisa divulgar as suas ações, precisa dar suporte às suas atividades, aos seus departamentos. Então, o site é uma necessidade que a gente tem como carro-chefe. Depois disso vão vir eventos que a nossa colega vai poder falar um pouquinho mais. Também tem a questão de associar o lado social, né? A gente trabalhar o lado social e, principalmente, o carro-chefe. É um planejamento a longo prazo, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o futebol profissional, que a gente abrimos mão nesse momento de disputar o estadual desse ano, mas no ano que vem já está confirmada a nossa presença. Tá certo. Eu queria ouvir da Laura agora, seja bem-vinda, Laura. Os eventos para esse final de ano e também vocês têm o projeto Sou Lobo de Coração, né? O projeto do torcedor. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Então, nós já temos uma programação, né? Não só para esse ano, mas até o meio do ano que vem. E o objetivo do nosso clube é resgatar esse torcedor. O torcedor local. A gente também está com o objetivo de fazer evento social para resgatar aqueles novos torcedores, né? Que são os alunos da escola de rede pública e municipal, trazendo ele não só para o clube, mas também para fazer parte desse torcedor e fazer parte do futebol local. É, o Tarumã que é sediado na Alvorada, né? No bairro da Alvorada. Não é isso? Isso, é. Hoje a identidade... É uma comunidade enorme, né? Apesar da fundação ter sido na Praça 14, na Avenida Tarumã, por isso o nome Esporte Clube do Tarumã, mas hoje a identidade do clube está dentro da Alvorada. Tá certo. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês, desejar boa sorte à equipe do Tarumã e um abraço também ao Maquinã, né? Ao Demir Maquinã. É, o Maquinã, o Demir Maquinã, que é o diretor de Esporte. O nosso diretor do Iniciativo Financeiro, né? Do Iniciativo Financeiro. É um dos também dos profissionais que estão à frente, porque a gente traz como referência para que a gente possa fazer um planejamento e colocar em prática e com um futuro bem próximo a gente começar a colher resultados. Então essa é a proposta. Quero agradecer o espaço a vocês e dizer que a gente, sempre que tiver uma novidade, vamos estar trazendo aqui no programa Pódio. Tá certo, Willian. Obrigado também, Willian, pelos comentários e a participação hoje. É isso aí, Mifadu. Na próxima quinta-feira estaremos de volta aí falando de muitos esportes aqui do estado do Amazano. Tá certo. Olha, a gente vai ficando por aqui. O Pódio volta na quinta-feira. Segue aí o programa agora. Até lá. São 11 horas e 39 minutos. O Emi não quis nem comentar nada, que ele tava lá correndo na Ponta Negra, né, Emi? Ficou só na tua quietinho. 11h39. Você que tá aí do outro lado já participou? Já ligou pra gente? Você que tá aí do outro lado presta atenção na dica. Você que tá aí presta atenção na dica. Porque a gente tem sempre informação. Show de bola pra você que tá aí do outro lado. E não se esqueça de ligar também. 3307 39 51 e 3307 39 52. Enquanto você liga, eu vou dar uma dica. Show de bola. Vem comigo você que tá aí do outro lado. Olha aí. Você que tá aqui. São... Que horas são agora? 11h39 9915 379 59. Também o seu telefone pra contato. Você manda sua foto. Manda seu vídeo. Faz igual a Luana Barros, que hoje abriu o programa cantando, né? E você que tá aí do outro lado, que tem um dom, pode cantar também. Enquanto você vai mandando o seu dom, vai mandando as suas informações, sua foto do fim de semana. Principalmente você que tava malhando pra motivar os meninos aqui. O Ebi e o Ivan. A gente vai trazer pra você também aí outras informações e dicas. Show de bola. Vem comigo. Minha gente! Cadê o portamundo aqui, hein? Não, agora que eu tô. Tava falando com o Ebi. Eu pensei que eu ia dar a dica, por isso que eu não tava vendo nada arrumado aqui. O que que é, diretor? Diz aí pra mim. Diz aí pra mim. E também não disse nada, né? Ora, e também não disse nada. Manaus Mais Saudável, abertura no último sábado. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a Sara Alecá esteve lá. E a gente vai trazer pra você como é que foi essa abertura. Agora o engraçado é o pessoal mandando foto pra mim no WhatsApp. O Ivan lá no Manaus Mais Saudável, no lançamento, né? Todo bonito com a camisa lá do programa. E o meu marido em casa mandando foto e mandando foto. Já não tava aqui de plantão no sábado. Quem assistiu o jornal, viu que a gente tava aqui? Corta logo aí pra mostrar o Ivan aí dentro, Gesiel. Deixa de ser desse jeito. Vai, não vai mostrar, não? Agora! Pronto! Já tá aparecendo o queixo desse rosto. Já tá aparecendo o queixo desse rosto. Já estou vendo o queixo desse rosto. Bora acompanhar como é que foi a abertura aqui na tela? Solta pra mim. Perder para ganhar Este é o lema do programa de emagrecimento Manaus Mais Saudável. Os participantes são divididos em equipes e disputam a perda de peso e também as premiações. São 15 mil reais no final do desafio. Cada participante desse, ele tem academia, personal trainer, nutricionista, quiropraxista, fisioterapeuta, psicólogo. É uma equipe multidisciplinar pra ajudar essas pessoas a ganharem mais qualidade de vida, emagrecer e com certeza curtir suas famílias. O Alexandre já participou de três edições e eliminou 90 quilos em um ano. Até esta edição, ele é o vencedor. Foi 90 quilos. Comecei em 218 e terminei essa última edição agora com 133 e 500. E é muito treino, dieta. Não pode parar. É de domingo a domingo. A gente tem uma linha aqui com a turma toda. Até agora, o programa já eliminou três toneladas de gordura de 300 participantes. E o desafio desta edição é eliminar mais uma tonelada em três meses de competição. Esta nutricionista acompanha 25 participantes e o diferencial é que ela participa dos treinos para adequar a dieta de cada participante ao gasto energético. Então a gente tem que saber direcionar direitinho o plano alimentar, nos horários específicos, né? E o que se colocar em cada horário. E olha quem encontramos por aqui. Os participantes do desafio de emagrecimento do programa Agora, da TV em Tempo, Ivan e Emir. E estou muito satisfeito com a mudança que o meu corpo está tendo. Eu estou surpreendido porque são só uma semana, né? Apenas uma semana que eu estou ainda nesse processo do treino. E eu já sinto, meu rosto já está mais fino e aí eu já estou começando a gostar mais de mim, né? Sinto o corpo mais leve, já perdi alguns quilos. Eu não vou falar aqui para não causar, ele não ficar ansioso, mas ele está bem atrás. A abertura da quarta edição do programa começou e o grande vencedor deve ser revelado no dia 2 de outubro. Não, e aí o Ivan conversando, né? Que estava no domingo, foi lá na Ponta Negra, porque o ponto de encontro de todas as semanas é lá na Ponta Negra. Então todos os participantes devem ir à Ponta Negra para assinar o ponto. Olha só, que show! É uma competição entre equipes e quem faltar, sem motivo, acho que tem gente que arruma testado, não arruma não? Quem faltar sem motivo, a equipe ganha meio quilo. Tu imagina o que é isso? Que não é meio quilo de alimento não perecível que dá para cozinhar e comer depois, não, minha gente. É meio quilo no grupo. Então quem faltar vai ser castigado pelos outros membros da equipe. Olha só que show de bola! Muito legal essa iniciativa. E aí a equipe, o diretor está aqui falando comigo aqui no Coisa, que eles ficam se falando, né? Dizendo assim, olha, não pode faltar, porque se faltar a gente vai perder. Porque é uma competição de quem perde mais e quem faltar, quem faltar ganha meio quilo na equipe e pode correr o risco de perder a equipe. Já pensou que show? Muito bom, viu? Aí o Emy fica nessa disputa e tal aqui, suado no domingo lá, né? E aí a gente traz aí para você essa super informação. Eu estou vendo aqui uma imagem aqui na tela, solta de novo que eu não tinha visto ali, era um antes e depois, né? Agora, gente, olha só, eu conversando com o Ivan, rapidamente aqui, antes de ir para a dica, eu conversando com o Ivan Nascimento, e eu estou mandando um beijo para a Lili. Eu conversando com o Ivan Nascimento, perguntando, Ivan, como é que está essa semana? Porque ele disse que na semana passada, pense no enjoo, no mal-estar. E isso eu estou falando para você que está aí do outro lado, que está querendo começar e nunca começa. Ah, é sempre amanhã ou então toda segunda-feira, né? Ele já disse que hoje ele veio maravilhosamente bem, está se sentindo ótimo, espetáculo, porque eu estou desconfiada que ele já emagreceu um pouquinho, assim como o Emy. Porque eu já estou conseguindo ver o queixo dele, estou dizendo, Ivan, tu tem queixo, está até afilado esse queixo. E olha só aqui, vários antes e depois, para poder motivar o pessoal de casa a mudar essa vida, mudar essa qualidade de vida e ter qualidade de vida. Eu já acordei hoje cedo, já fiz o meu aeróbio hoje cedo e Ivan Nascimento também. Estou só de olho em ti, viu, Emy? Quero ver o que vai ganhar. Desculpa, mas eu estou torcendo com o Ivan, é inevitável, né? Eu sou do time do Ivan. São 11 horas e 46 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica esperto, porque agora sim é dica, né, diretor? Posso ir dar a dica agora? Já está pronta aqui a mesa, minha gente. Presta atenção, vem aqui comigo. Você que está aí do outro lado, presta atenção que eu tenho uma dica para dar para você show de bola, como sempre, né? Já tem um bom tempo que eu falo que o Calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Fui ao médico e ele detectou osteoporose e me indicou reposição de cálcio. E aí, assistindo TV, vi o comercial do Calcitran. Passei a tomar. As dores foram desaparecendo. Hoje eu tenho vida normal, faço caminhada, vou à academia e não sinto mais dor nenhuma. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do Calcitran D3, que você já conhece, nós temos também o Calcitran MDK. O Calcitran MDK, além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K. O Calcitran MDK te oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. A linha Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias. Angélica informa bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Viu aí? Troque de farmácia, mas não troque de produto. São 11 horas e 47 minutos. Você que tem do outro lado ligando para a gente pelo 330739-51, 330739-52. Continue ligando. Não se esqueça de participar do Agora Premiado, só pelos telefones, hein, minha gente? WhatsApp é o 99153-7959, que a gente está aqui esperando pela sua foto, pela sua denúncia, tá? Também é o nosso contato para a denúncia. Fique esperto você que tem do outro lado. Você que está aí acompanhando a gente por falar em denúncia, a gente vai trazer a denúncia dos moradores do Becugu e Barbosa, na Compensa 2, zona oeste da cidade. Eles enfrentam um problema no sistema de esgoto, na encanação da água ali, tem um buraco no meio da rua que dificulta a passagem. E claro que traz doenças, porque quem não tem um tratamento de esgoto organizado, tem buraco que impossa a água. E a encanação, para piorar, também está com problema? Só dá trabalho e dor de cabeça, né? Bora acompanhar a denúncia que vem da Compensa hoje, direto para a tela da comunidade. Foi no ar. Há dois meses, os moradores do Beco Rui Barbosa, na Compensa 2, estão convivendo com um grave problema. Depois de um vazamento na encanação de água desta casa, um buraco se abriu no meio da rua e compromete a passagem de pessoas e carros. Segundo Dona Maria, a Manaus Ambiental foi até o local para consertar a tubulação. Mas o trabalho não foi concluído e o transtorno só aumentou. O problema teve na encanação, sim, na encanação da minha vizinha aqui atrás. Só que eles vieram ajeitar, ajeitaram, jogaram barro, tudo bem. Eles ajeitaram o primeiro alimento, limparam, ficou limpo, ficou firme. Aí depois que aconteceu o problema de novo, eles vieram de novo, aí ficou assim, nessa sujeira que está. Aí nós queremos que a limpe tudo, que fique em perfeito estado. A água verde parada no local e o acúmulo de lixo são o que mais preocupam o Aldenei, pai de um menino de 4 anos que agora não brinca mais na rua. As crianças que podem brincar aqui, que já não podem mais brincar, está criando larva aí com essa água aí, essa água está criando larva de mosquito da dengue, acaba causando algumas doenças como zika, chikugunha, e a gente não permite mais que as crianças brinquem. Esta outra moradora já vive no beco há quase 30 anos e disse que é a primeira vez que enfrenta um problema como esse. Ninguém nunca viu isso, né, morar na lagoa. Eu sempre aperreio o pessoal aqui, quando passa, disse, olha, sempre nós ganhamos uma piscina. Sempre eu falo isso com brincadeira, né. Mais que de prejudicar a gente, quer dizer, não prejudica eu, porque eu moro mais pra lá, mas prejudico o daqui, que tem um bebê pequeno, tem de cair na água aí, morrer afogado, né. Ai, gente, um nojo, dá nojo, né. Dá nojo sabe por quê? Dá tristeza, porque quando a gente vê um problema como esse aí, a gente está vendo que realmente a concessionária tem a sua parcela de responsabilidade. Mas não foi a concessionária que jogou copo descartável, vasilha vazia de manteiga, saco de lixo, acho que tem até roupa jogada aí. Então a gente vê aí que realmente a responsabilidade desse aspecto da sujeira é da comunidade, que vê a poça d'água ali e joga a roupa. Olha só que mudice isso, gente. E isso não é culpa, isso não é culpa da concessionária. Nós mantivemos contato com a Manaus Ambiental e a Manaus Ambiental disse que vai enviar uma equipe ao Beco, Rui Barbosa, lá na Compensa, pra poder fazer uma vistoria. E após essa vistoria vai tomar as providências cabíveis para realizar aí a ligação dos canais aí de água, né, e principalmente manter esse contato com o cliente pra poder resolver esse problema. Tem que resolver. Não dá pra deixar essa água aí empossada com essa imundície. Agora, vamos dar a César o que é de César. A culpa do buraco é da Manaus Ambiental? É. O empossamento da água ali é da Manaus Ambiental? Pode ser que seja, né. Eles vão avaliar ali direito se esse vazamento é realmente de um cano da Manaus Ambiental ou se é um cano particular que tá ali despejando água no meio da rua. Agora, essa imundície toda aí dentro dessa poça d'água não foi a Manaus Ambiental que jogou. Quem jogou, infelizmente, foi o usuário. A denúncia, infelizmente. 11 horas e 51 minutos, você que tá acompanhando o programa da Comunidade, tá aí a denúncia feita na tela do programa da Comunidade. Você que acompanha a gente, fica ligado que a gente vai continuar acompanhando essa situação e principalmente cobrar providências da Manaus Ambiental com relação a resolver o problema do vazamento de água. Agora, a sujeira, minha gente, somos nós. Cada um de nós que temos que resolver. São 11 horas e 52 minutos. Você que tá acompanhando a gente, pode falar que tá todo mundo funcionando aqui, né. Você que tá acompanhando o programa da Comunidade, continue fazer a sua denúncia. Continue fazer a sua denúncia pelo 33073951, 33073952 e também pode ter esse contato direto conosco pelo nosso WhatsApp. Não se esqueça, 991537959 é o nosso número pra manter esse contato com você que tem do outro lado. Na semana passada, nós mostramos uma matéria bem legal do Danilo Alves sobre a arte, né, nos cemitérios da nossa cidade. Nós mostramos ali no São João Batista que foi o segundo cemitério da nossa cidade. O primeiro foi o cemitério São José que estava estabelecido ali, o de hoje é a Praça da Saudade. E a gente acabou mostrando que tem toda uma história ali, né, as mármores ali das lápides, todas aquelas esculturas que a gente acompanha. Pois é, só que essa matéria que o Danilo Alves e o Gato Júnior fizeram não traz só a beleza do cemitério, traz o que é ruim também. Você que tem do outro lado vai acompanhar agora essa segunda parte dessa matéria lá do Danilo Alves e do Gato Júnior, onde eles também fazem uma denúncia grave. Roubos a túmulos. É, tem gente pra tudo nesse mundo. Como se não bastasse a população ir lá tentar organizar, botar tudo bonitinho pra poder prestar as últimas homenagens ao seu ente. Querido, agora também tem que tomar cuidado porque tem gente que rouba túmulo. É o fim da picada, né, a última categoria do ladrão é roubar túmulo, né? Presta atenção, é a segunda matéria da série e a gente vai acompanhar agora aqui na tela nesse material espetacular que fizeram. Nesse material que fez Gato Júnior e Danilo Alves e agora a gente acompanha a segunda parte dessa reportagem. Põe na tela pra mim. O que era pra ser um lugar sagrado, de descanso e até mesmo de conhecimento, banhado de arte e história, tem causado dor de cabeça pra quem visita e trabalha no São João Batista. Seu Rubens vem sempre ao cemitério uma vez por mês. O filho descansa aqui há 14 anos, depois que morreu vítima de um câncer na cabeça. Os tempos foram difíceis, mas depois de oito anos, esse aposentado construiu esse jazigo. Segundo ele, custou mais de 10 mil reais. Nessa semana, o túmulo foi arrombado e alguns objetos roubados. Todo dia a 15 eu venho aqui e vejo diferença aqui. Entro aqui, eu vejo, imagina, até assando peixe com cachaça ali, eu vejo eles fazendo aí, e aí domingo às vezes eu venho aqui. Não tem ninguém pra reparar, tá abandonado, né? Tão limpando hoje, hoje tá mais ou menos, porque vai chegar o dia dos pais. Mas eu venho aqui há quase 15 anos, todo mês eu venho aqui. E pra minha surpresa, eu encontrei uma sepultura arrombada. Túmulos violados, peças furtadas, além da falta de cuidado com o meio ambiente, lixo e mato. O Sr. Rubens disse que falta mais atenção da administração. É que eu acho que a administração do cemitério tem que dar segurança. Isso aqui é um órgão da prefeitura, a prefeitura tem que botar segurança aqui dentro. Aqui perto do cemitério São João Batista tem duas delegacias e duas companhias interativas comunitárias. Mas, de acordo com os frequentadores, a falta de policiamento tanto da PM quanto da guarda municipal aqui do cemitério fazem com que os bandidos estejam livres para praticar esses crimes. E além do alumínio, o principal material que é roubado dos túmulos e sepulturas é esse aqui, o mármore. Um material caro que pode ser facilmente trocado por dinheiro. Os frequentadores dizem também que esses arrombadores são moradores de rua que dormem aqui e até mesmo pessoas que trabalham no local e usam do conhecimento desses materiais para roubar. A polícia disse que em maio deste ano foram quatro arrombamentos, todos de madrugada. O cemitério tem um horário de funcionamento e o policiamento ostensivo aqui dentro funciona no horário de funcionamento do cemitério. Então, hoje, se eu pegar aqui, eu estou em mãos aqui com a estatística do CISP, de janeiro a maio, de janeiro a maio, eu não tenho nenhum registro de ocorrência de roubo, furto ou qualquer outro crime dentro do cemitério no horário de funcionamento. Quem trabalha por aqui admite que existem pessoas que prestam serviços e não são confiáveis, mas que a prefeitura precisa fiscalizar mais. A dona Maria também faz serviços de jardinagem no cemitério e reclama da falta de estrutura. Ela disse que é difícil fazer o serviço sem energia. A luz é o principal que não tem, o pessoal vem fazer suas orações e não tem luz aqui. É tudo no escuro, dia das mães, como é que você vai fazer oração? Porque é tudo no breu. A administração do cemitério disse que o patrulhamento é feito pela polícia militar e admitiu que não existem vigilantes da prefeitura. A subsecretária da CIMUSP disse que a manutenção é feita tanto pelo órgão quanto pela população. Nós temos equipes de limpeza que fazem manutenções periódicas no espaço comum, né? Das quadras e nas vias principais. E aí a manutenção de cada sepultura é de responsabilidade do concessionário. Já em relação à falta de energia, eles disseram que a questão ia ser verificada. Bem, o cemitério São João Batista fica na Avenida Senador Álvaro Maia, no coração da Zona Centro-Sul. Um local onde se concentra 40% do efetivo da polícia e dos agentes de limpeza. Por isso, aqui dentro é preciso ficar atento, porque o problema daqui é com quem está vivo. Muito pontual essa última parte aí das informações aqui da matéria do Danilo. O problema aqui é de quem está vivo. Agora, tem sepultura que realmente está sem cuidado, porque às vezes não tem mais nem parente vivo. A gente que já foi, eu já fui ao cemitério, inclusive fazer dia de finais, tem transmissões aqui para a nossa TV e para os nossos jornais. E a gente já foi lá e já acompanhou que tem alguns jazigos que realmente a gente vê data de falecimento, a pessoa é muito atrás e já tem, parece que não tem mais nem parente para ir cuidar ali do jazigo ali da sepultura. Agora, é um absurdo. É um absurdo a gente acompanhar todo o cuidado que o parente tem, todo o cuidado que a família tem para poder fazer com que aquele local fique organizado, fique arrumado. Gente que passa, às vezes, a vida inteira, como eu já fiz uma matéria na época do incêndio, no ano passado, e estava lá e a mãe, uma das filhas da senhora que estava sepultada, lá no cemitério Parque Tarumã, a gente acompanhou aí que ela reclamou o seguinte, eu demorei muito tempo para poder juntar o dinheiro para vir aqui arrumar. É gente muito pobre, que às vezes tem que juntar o dinheiro para comprar o cimento, comprar a areia, e está fazendo ali a massa para poder dar o arremate no cemitério, na sepultura da mãe. E aí ela disse, eu já ouvi falar de gente que veio aqui, colocou uma coisinha mais arrumada, e quando chegou não estava mais. Imagina só você, a pessoa fazer economia, fazer uma cotinha com os outros irmãos, para arrumar a sepultura do parente, do ente querido ali, e quando tu chegar na outra vez lá, não tem mais nada. Gente, o que é isso, né? É muita falta de noção de uma pessoa como essa roubar a sepultura. Eu não tenho dúvida que a gente que é usuário de torpecentes, que não tem mais medo de nada, não está mais nem indo para nada, não respeita a própria vida, imagina respeitar quem está morto, e respeitar o cuidado que o ente querido tem com a sepultura do morto. Então é um problema que tem que se organizar. Agora, o comandante da polícia disse aqui, que durante o dia, enquanto eles têm acesso ao cemitério, não está tendo mais denúncia. Ele falou, segundo estatísticas que ele trouxe, de janeiro até maio, não houve nenhuma denúncia durante o dia, durante o horário do policiamento, de furtos, de roubos da sepultura. Agora, quando o portão do cemitério se fecha, quando acaba o horário ali, normal da viatura, fazer a ronda, quem cuida daquilo ali? Quem é que vai garantir a segurança das sepulturas ali, e o cuidado com os túmulos? Isso aí tem que se cuidar também, tem que se ver, porque não dá para a pessoa ir lá organizar tudo, irem lá e roubarem os túmulos. É absurdo. São 12 horas em ponto, você que está acompanhando o programa da comunidade, faça sua denúncia pelo nosso 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp é 99153-7959, também está conectado, está online. Junto com você que tem do oculado. Tem foto, diretor, vamos para o intervalo com fotos? A gente vai com fotos do nosso WhatsApp 99153-7959. A gente vai, mas volta já já. A gente vai, mas volta já. A gente vai, mas volta já.